Bom meninas, vamos dar continuidade ao vídeo Como é que faz Lili, a nossa série aí E eu já ensinei a vocês como é que cria um blog Ensinei a vocês como é que faz um cabeçalho para o blog E agora vamos aprender a organizar o blog O layout e o modelo Eu já estou aqui na minha parte do blog Como você sabe eu criei um blog para teste Que é o Lili Essence Tá bom meninas, então eu vou abrir ele aqui Para vocês, ele está aqui Acabei de clicar nele E ele me abriu a primeira página aqui que é a visão geral Aqui do lado fica a visão geral, postagem, páginas, comentários Google+, estatísticas, ganhos, layout e modelo e configuração O que a gente vai fazer Lili agora é no layout e no modelo Mas antes de eu pulir no layout eu vou pulir primeiro no modelo Porque aquele que eu fiz o primeiro de como criar o blog As meninas disseram que não entenderam muito bem Então dessa vez agora eu vou fazer com calma Tá bom? Então vamos lá Eu apertei, cliquei em modelo e me abriu essa página aqui É... do modelo Então eu vou aqui em personalizar E vai me abrir essa outra parte Bom, meu blog está aqui já pronto com a capa e com o plano de fundo que eu escolhi Tá? Só que ele está com essas partes brancas Então vamos lá Aqui tem o modelo Aqui embaixo vem o plano de fundo Que eu já escolhi que é esse daqui Tem ajuste de largura Então eu vou ajustar a largura Da postagem E da segunda coluna Aqui é onde tem os arquivos do blog Quem sou eu e outras coisas Tá? Então A largura que eu vou querer Vai ser Cento e... Mil e cem Por trezentos e... Vou botar por quatrocentos Tá? Então É... Ajuste de largura do... É... Do blog é O todo do... O todo o blog É mil E cem Tá? E a barra lateral direita do blog Vai ficar em quatrocentos Então ficou assim O nosso ajuste de largura Como ainda falei Eu ainda vou colocar É... Os gates Que é a parte Que a gente vai passar Pro layout Mas não agora Então vamos lá Aqui Embaixo de ajuste Tá? Laguras Tem escrito layout É aí como você vai escolher Se você quer o layout Com uma... Sem... Uma coluna Com duas colunas Né? Então O meu ficou aqui No meio Com uma coluna Tá? E aqui O layout de rotapé Que ficou aqui embaixo Tá bom? E eu não buro nada É só assim mesmo Eu vou agora Em avançado Em avançado Agora eu vou explicar Com vocês Com calma Eu vou dar um zoom Na câmera Pra vocês verem direitinho Melhor Tá? Vou tirar aqui o zoom Porque senão Não vai dar pra explicar direito Pronto Acho que dá pra entender Eu vou avançar Em avançado Aqui do lado Tem escrito Texto da página Vai me abrir Essa coluna aqui Onde tem a fonte E a cor do texto Bom Eu vou escolher primeiro A fonte do texto Tá? Se eu quero Ariel Coriel Georgia Impact Vocês escolhem O modelo do texto Que vocês querem Tá? Então eu vou aqui Aqui embaixo Vai aparecendo Onde tá o texto Eu vou subir aqui Vai aparecendo A cor Tá? Então vamos lá Desculpa gente Que eu tô gripada Não 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 Eu vou escolher Esse aqui O Carly Carly Grafite Tá? Então ele vai ficar assim Eu vou aumentar Esse 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 texto Vou botar ele pra 14 Vou colocar Em negrito Tá? Tão vendo como é que O meu texto ficou? Acho que agora deu pra ver Tão vendo como o meu texto ficou? Então é assim É o que eu escolhi Tá? Então é assim que vai ficar Tanto o texto Da Da coluna direita Como o texto de postagem Deve ficar desse jeito Aqui não ficou Porque é uma postagem Que eu colei Pra poder não ficar em branco Pra dar pra vocês verem melhor E agora eu vou escolher a cor Eu vou colocar um Preto Esse texto eu quero preto Tá? Vou colocar Negrito Tudo certinho Então aqui ele está em preto Tá bom? E agora eu vou Embaixo de texto De página Tá escrito Pranos de fundo É Prano de fundo de texto Eu vou colocar Transparente Prano de fundo principal Eu vou colocar Transparente Tão vendo que já aparece O meu fundo Né? Aí vocês escolhem Se vocês querem deixar ele Transparente Querem deixar ele Branco Ou Uma cor que vocês gostem Tá? Eu vou deixar Transparente Isso Né? Então vai ficar assim E vai ficar Todo transparente Todo mesmo Tão vendo? Aí aparece O plano de fundo Do blog Tá? Links Tão vendo que ele já É Ficou vermelho Aqui no quadrado Pra gente Bolir nos links A cor do link Está em azul Eu vou trocar Essa cor Por um roxo Tá vendo? Já mudou a cor Né? Cor de itens visitados Eu vou deixar Em Em cinza E cor de destaque Eu vou deixar em azul Aí vocês escolhem A cor que vocês querem Que fiquem Tá? Fica a critério de vocês Embaixo de links Vem o título Do blog Como a gente colocou Capa A gente fez uma capa A gente fez um Um layout Não vai precisar A gente bulir Em título do blog E nem em descrição Do blog A não ser que vocês Não coloquem a capa Tá? Vamos falar agora Pro texto guia É O texto guia A gente vai escolher Um formato de letra Tá? E a cor que a gente quer Eu vou colocar aqui 14 Tá certinho O meu tá na cor preta É Cor selecionada preta Então vai continuar assim Ainda na cor preta Tá bom? Eu não vou bulir nada Em texto guia Mas se vocês quiserem Vocês podem mudar a cor Agora pano de fundo de guia Agora pano de fundo de guia Né? E a fonte Você quer Ariel Georgia Eu vou escolher uma aqui Aí você escolhe o jeito que vocês gostarem Que fiquem Eu vou escolher essa aqui E aí vocês aumentam O tamanho que vocês querem Eu vou colocar também um 30 Tá bom? Já viu que já Aumentou aqui, né? Cabeçado de data Eu vou colocar aqui Transparente Tá? A cor do texto Eu vou colocar em azul Gente, que é só Acho que eu vou colocar em preto Pronto Deixa eu ver Tá vendo, menina? Como ficaram A cor da data É Rodapé da postagem O rodapé da postagem Ele fica cá embaixo É esse aqui Tá? Cor do texto Vocês vão escolher o cor do texto Que vocês querem Eu vou colocar o Preto O plano de fundo Também é vocês que vão escolher Como vocês querem Pode ficar em branco Eu vou deixar ele em branco Não vou molhar Você pode também colocar Transparente Que é esse aqui Tá? Agora vem os gates Que é essa parte aqui Tá bom? Eu vou aumentar Vou botar 16 Tá? Depois eu ensino a vocês Como mudar Isso aqui do Do blog Vai ficar pra outra Video aula Tá? Vai ficar quando for fazer As configurações É... Cor de título Vocês podem Deixar o preto Ou colocar outra cor Vou deixar preto Tá? Uma cor alternativa É o cinza Vai ficar aqui Sou E tudo bonitinho Tá? É... Imagens Vocês querem Borda Eu não coloco Cor de borda Na imagem Dos transparentes E cor de texto Da legenda Eu vou deixar Em cinza Tá? É... Destaque Desculpa O destaque É... Cor da linha Do separador É... Eu vou colocar Tá? Ele tá em transparente Mas eu vou colocar Uma cor roxa Tô vendo que já aparece? A cor da linha Do separador Ficou preto Eu escolho roxo Ele fica preto Pronto Agora ele ficou roxo Né? Aqui É... Vai separar O... O... O meu blog Cor de borda De guias Eu vou deixar Ele em cinza Tá bom? É... Esse... Mobili Botoncolo Eu não bulo nele Tá? Ele vai continuar Do mesmo jeito Aí branco E adicionar CSC Também Não precisa Bulir nele Tá? Eu vou Só Configurar Algumas coisas Aqui É... A imagem Tá bom? Eu vou Ver aquilo Botar roxo Não Deixar transparente Cor de borda Eu vou colocar roxo Cor de legenda Eu vou colocar roxo Certinho 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 Né? Os gates Tudo ok Tudo ok Tudo ok Agora aqui O que eu vou fazer aqui? Eu vou Clicar aqui Em aplicar No blog Ele vai salvar Automaticamente E agora eu vou Visualizar o blog Pra ver como é que tá Pronto Nosso blog Ficou assim Eu vou diminuir aqui Pra vocês verem melhor Tirar o zoom Nosso blog Ficou assim Pronto Né? Pronto Agora vamos Vou voltar aqui Que agora eu vou Bullir no layout Do blog É onde eu vou Adicionar os gates Tá? Eu vou colocar Pra visualizar logo o blog Que é mais fácil Bom Pra eu adicionar um gate É simples e fácil Primeiramente Eu vou É... Aqui tem escrito Adicionar um gate Aqui em cima No layout Você vai no layout do blog Tá vendo? Deixa eu focar Adicionar um gate Você clica Vai abrir uma janela E aqui você vai escolher O gate que você quer adicionar Você é... Botão Um Seguidor do blog Mais Selo do Google Mais É... Tradutor Seguir por e-mail Postados populares Statística do blog Páginas As páginas Uadense Que vai ficar por último A gente fazer isso Caixa de pesquisa É... HTL Jscript Texto Imagem Usação de slide Barra de vídeo Enquete Lista de blogs A lista de blog É que são aqueles blogs Favoritos Que você... Se você gosta Você pode colocar Uma lista do blog Tá? Lista de links É... Lista Fede Reportagem Então tem um bocado De coisa aqui É... O perfil Já está adicionado O arquivo do blog Já está adicionado O cabeçado de página Já está adicionado Atribuição Já está adicionado O que é que eu quero colocar aqui É... São... O gate Dos... Dos seguidores Tá? Eu vou clicar aqui Mais gate E já apareceu aqui Seguidores É o que eu vou adicionar agora Tá aqui Tudo prontinho Bonitinho Né? Eu só vou clicar em salvar Já aparece lá o seguidor Eu vou clicar em cima dele E vou arrastar Pra onde eu quero colocar Esse quem sou eu Eu vou colocar ele Cá em cima de primeiro Então eu vou clicar aqui E vou Atualizar a página Já apareceu aqui Os seguidores Estão vendo? Né? Ainda não há membros Volto lá De novo No layout Adicionar um gate E vou ver Qual o próximo gate Que eu vou colocar Eu vou olhar aqui Aqui A gente vai colocar O que aqui Agora Aqui Né? Postagens populares Não bolo em nada Deixa tudo bonitinho Aí Eu só vou bolir aqui Embaixo Tito da postagem Miniatura De imagem Deixa tudo marcadinho Quando chega aqui embaixo Tá escrito Exibir até 10 postagens Eu vou só diminuir Pra 5 Tá? Vou salvar Arrumar direitinho Bonitinho Pronto Ai Lili Eu quero adicionar Uma imagem Simples também Eu vou aqui Embaixo Em imagem Adicionar um gate Eu procuro No que tal A imagem Tá? Eu vou escolher Do meu computador Uma imagem Por exemplo Vou colocar Essa imagem Aqui Abrir E vou colocar No título Quem faz o blog Perdi a cabeça Eita Enquanto carrega Eu coloco lá embaixo Quem faz o blog Aqui vai estar escrito Legenda Que você pode botar Qualquer mensagem Que vocês quiserem Eu não vou colocar agora Tá bom Minas? Esperar carregar Aqui Eu vou Clicar aqui Em reduzir Para ajustar A imagem A boa vontade Dele De carregar Enquanto ele Recarrega Carregou Carregou Salvou Cadê? Foi para onde? Ó Tá Foi para lá em cima Quem faz o blog Eu vou arrumar aqui Quem sou Postagem popular Seguidores Eu vou salvar A organização Vou lá no meu blog Vou atualizar a página Pronto A minha imagem Linda Já ficou aqui Tá Aprendendo um pouquinho Como é que coloca um gate E tudo E isso vai Aí eu quero adicionar Se eu quiser adicionar Um link De uma loja Que eu sou parceira É simples Vocês vêm aqui Em HTML Javascript É só clicar Vai abrir essa página É Vocês vão na loja Que você é parceira Eu vou colocar aqui Make Cadê? Make Whisky Com café Aí vocês vão fazer o que? A loja Tá aqui Bonitinha Lindinha Né Então O que vocês vão fazer Vocês vão clicar aqui Na barra de ferramentas Vou tirar o zoom Aqui No seu navegador Vai pegar esse link Aqui em cima Vai copiar Vai abrir A nossa página lá Do configuração de HTML Vai clicar aqui Em conteúdo Colar Já aparece aqui Já aparece aqui Tão vendo Título E foi Salvou Pronto O link da loja Fica lá Eu vou voltar Né Se vocês quiserem Colocar um link Junto A imagem Ali só foi o link Aqui mesmo É só clicar aqui Em imagem Vai abrir Você vai colocar o nome da loja O link aqui Tá no link Escolha a foto da loja Apareceu Salvou Pronto Foi Simples e fácil Né Então fica tudo aqui Bonitinho Arrumadinho Organizadinho Aqui é só salvar A organização E pronto Tá bom Espero que tenham gostado De mais um vídeo E o próximo vai ser A configuração E o Como adicionar O Google Adentro Tá bom Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Tchau